Opa! Cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô começando esse vídeo assim, né? Porque é o nosso primeiro dia de academia. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu e o Léo vamos começar a academia hoje. E... O Totão tá aqui. Minha princesa, você quer bananinha? Eu tô comendo banana aqui, gente, porque é meu café da manhã. Eu não gosto de comer muito café da manhã, né? Não sou muito chegada. Mas tô aqui me esforçando. E o Totão tá querendo minha banana, então... Eu tô comendo agora aqui também. Então eu vou gravar o nosso dia pra vocês. Vou mostrar como vai ser o meu primeiro dia na academia. Amor, quero uma fatia de queijo também. O Léo tá fazendo aqui, ó. Com o que? Você vai fazer na chapa? Eu vou fazer com o fio de goleiro. É. Então, ela faz um pra mim também, por favor. Tô comendo aqui minha banana. Vou comer um pãozinho. Pão integral com queijo minas. Enfim, vou ir mostrando aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar esse nosso dia, tá? Então é isso. Bora lá. Ó, o Léo tá fazendo o pão dele aqui na frigideira. Esse aqui é um pão integral, né, amor? E com queijo minas, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele faz na frigideira aqui mesmo rapidinho. E eu vou comer um também, vai. E aí, deixa eu pegar um pedacinho desse queijo que eu sou atracionada com queijo minas. Calma aí. Nossa, fica muito grande. Aqui, Antônia. Queijo. Queijinho. Tá, não? Queijinho, filha. Gente, que fase, tá? Ela não quer deixar que a gente dê nada na boca dela. Ela vem comer ela mesma com a mão dela. Olha, foi. Ela vai ficar na casa da minha sogra enquanto a gente vai na academia. Oh, princesa. Oh, meu denguinho, gente. Ela é o denguinho da mamãe. Que é o dia todo assim, ó, agarrada. Né? Né, vida? Te amo, tá? Tá? Ela responde às vezes, gente. Ela fala, tá. Mamãe te ama, tá? Oh, você não vai falar hoje, não? Não? Ai, vai cair. Estamos indo já, caminho da academia. E a Antônia ficou lá com a minha sogra. E estamos caminhando aqui, porque a gente vai ter que ir a pé, né? É perto, é aqui na minha rua, da minha casa, né? Só que anda um pouquinho, né, amor? Andou um pouquinho. Um quilômetro. Então a gente já vai aquecendo já no caminho. E... Eu tô com vergonha, gente. Eu tenho vergonha. Mas, enfim, bora lá, né? Vai dar certo. Acabamos de chegar aqui na academia. E se eu conseguir gravar, eu gravo uma pra vocês, lá dentro, tá? Não sei se eu vou conseguir, porque é o primeiro dia, né? Eu vou conseguir gravar. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vou começar só com o whey agora E aí eu consigo ganhar massa, né? Junto com os exercícios físicos, junto com a dieta Eu vou conseguir ganhar massa e definir, né? Perder gordurinha localizada Então é disso que eu preciso Porque eu sou muito magrinha, gente Braço, perna, olha isso Eu sou muito magrinha, só tenho algumas gordurinhas localizadas aqui na barriga Porque eu também já passei por uma gestação, né? Então a gente com certeza vai ter essas gordurinhas, né? A gente que não faz exercícios Porque eu fazia exercício aqui da queima diária, né? Mas como eu quero ganhar massa agora e definir Eu preciso de uma pessoa em cima de mim Porque eu sou um pouco assim, sabe? Eu acabo desistindo Porque é muito difícil pra mim, gente Muito difícil ganhar massa magra pra mim Então eu preciso de um profissional em cima de mim Eu preciso ir pra academia e tal Se lá eu vou ter peso pra musculação, né? Que eu consigo fazer Então Eu vou ir mostrando pra vocês Eu e o Léo já gravamos o antes agora Porque a gente vai A gente tá muito, muito focado, gente O Léo já Como eu já falei pra vocês Já ficou na academia por três meses Ele perdeu 12 quilos Então ele chegou num corpo muito bacana Só que aí Como veio a pandemia Esse troço todo Aí a gente acabou Ele perdeu o foco, né? Acabou engordando tudo de novo E eu consegui perder peso Mas eu quero definir e ganhar massa Eu sou muito pequenininha Eu sou muito pequenininha Já sou muito magrinha Eu quero ficar, sabe? Bonitona mesmo Ter um colchão Um bundão Porque a gente já é muito pequenininha Muito magrinha E parece que a gente é uma criança ainda As pessoas acham que eu sou muito novinha, gente Mas eu já tenho 22 anos Não é muita coisa Mas mesmo assim As pessoas me dão 15 anos 14 anos Porque eu sou pequenininha Eu sou baixa E muito magra Então é isso que eu quero Eu quero ganhar massa, né? E aí eu vou mostrar todo esse decorrer Eu vou mostrar a minha alimentação pra vocês Inclusive eu tô mostrando já lá no Instagram Então quem quiser me seguir lá Me segue lá Porque lá eu posto todos os dias, né? Mas eu vou mostrar aqui no YouTube pra vocês também Hoje no café da manhã Eu comi uma banana No pré-treino Comi uma banana E pão integral com queijo minas Tá? Esse foi o meu pré-treino Né? E tomei o meu suplementozinho Comi o meu suplemento Que é o meu suplemento vitamínico Que é pro cabelo, né? Enfim Eu vou mostrar pra vocês qual que eu tô tomando É o Gums Ré Da My Ré É esse daqui, ó Esse daqui é o suplemento vitamínico Que eu tô tomando E sinceramente eu tô amando demais Porque ele tem verisol também Que é um colágeno, né? Então ele tem biotina, né? Pro cabelo Pra unha Pra pele E o verisol, né? Que é um colágeno Então, sério Eu tô amando muito É umas gominhas Deixa eu mostrar aqui pra vocês Então eu vou tomar esse suplemento aqui Vitamínico E vou tomar whey Né? De início Assim É o que eu vou tomar E fazer minha... Ai, caiu E fazer minha dieta Ó É assim, tá vendo? É uma gominha Parece uma gelatina É uma delícia Eu tô amando Eu já comi a minha de hoje Aí é uma vez ao dia só, tá? Então tô amando Esse daqui é o suplemento vitaminico Que eu tô tomando agora Então E é isso Bora pro focar, né? Vocês vão ver o meu resultado Minha filha Gente, nem mostrei pra vocês mais aqui Já tá de noite Olha só Nós estamos fazendo comida aqui dentro Olha como fica aqui A janela Só porque tá muito frio lá fora, gente Mas aqui dentro tá quentinho, né, princesa? Vem, Colinho Ai Socorro E ó Chegou o nosso suplemento Vou mostrar pra vocês Ó Nós compramos o whey Aqui, ó Deixa eu limpar a câmera aqui Compramos o whey Esse daqui é o que, amor? Glutamina Glutamina Criatina Criatina BCAA BCAA Não tá virado pra cá, amor E esse termogênico E esse termogênico aqui, ó Que o Léo que vai tomar A gente comprou no Mercado Livre, né, amor? Numa promoção muito boa Essa marca aqui é muito boa Tava quase 50% de desconto Verdade Pegamos um descontão E eu vou tomar só o whey por enquanto O resto, né, o Léo que vai tomar Ele já tomou outras vezes, né, amor? E As mesmas coisas, exatamente, amor É, exatamente as mesmas coisas O Léo já tomou Ó Vou mostrar aqui melhor Que agora eu não tô com a Antônia Mas o colo, ó Criatina Esse daqui é BCAA E esse aqui é o termogênico E glutamina O que que foi? Tá nervosa? E o whey que a gente comprou, ó É de morango Tá vendo? A gente tá fazendo aqui o nosso A nossa janta Eu vou até coisar aqui Mas eu fiz um macarrão integral Ao molho branco Com ovos Né, que eu sou apaixonada Eu descobri qual é a minha categoria, né, amor? É o que mesmo? Ovo Lacto Não Como que fala? Ovo Vê Câmbio Vê Câmbio Alguma coisa É Antônia Olha o que a Antônia tá fazendo, gente Mexendo aqui no videogame Toda hora Minha filha, não pode Agora ela aprendeu a ligar e desligar isso E tá toda hora ali Ó Você tá abraçando a mamãe Quando ela faz arte Ela vem, ó Me tapeada É Aí eu vou jogar um orégano Vou partir aqui o ovinho E jogar uma orégano aqui por cima Vai ficar uma delícia, gente Eu amo Olha, gente, a Antônia Se mostrando pra vocês Olha a mamãe tá dando dentro do meio Ela tava dando dentro do meio Gente, que socorro Olha, eu tô passando mal de novo Tô com sinusite Aí daqui a pouco eu vou fazer uma nebulização aqui Pra ver se melhora, né Eu peguei até aqui o aparelho com a minha sogra Peguei aqui, ó Você pegou o remédio? Ah, não Léo, esqueci de pegar o remédio Mas aí eu vou fazer aqui uma nebulização Porque, nossa, eu já tô com o nariz muito congestionado Meu rosto já tá doendo horrores Já tô com o corpo pesado, sabe? Ai, gente, esse tempo, assim, é horrível pra mim Sempre ficou assim Mas, enfim, né? Né, mochinha? Vamos papar agora, jantar A Antônia vai comer macarrão com a gente Ela já comeu Antes Mas eu vou dar um macarrãozinho Ela vai comer comigo também Né, filha? Até beijinho Estamos aqui tentando ligar aqui o nebulizador Pra eu poder fazer nebulização Aqui, ó Com esse negócio, né Vou fazer com soro, só Só pra ver se dá uma melhorada Não, não, mocinha Você quer fazer a nebulização? Olha, do tamanho do seu rosto Acho Tem pequenininho? Acho Tá brincando, ó Acho Vou fazer Eu sei Tá com soro aqui, gente, ó Você botou pouco Aí eu vou fazer Ah, é? Ah, tá Não mexe, tá, mocinha? Tá mexendo aqui, ó Ela é muito curiosa, né, amor? Tudo ela quer mexer, gente Ai, só porque o Léo não está sendo o negócio aqui do nebulizador Ela não pode ver nada de diferente do que ela faz assim Olha Olha Ó, o Léo teve que colocar uma fita ali, gente Porque tá ruim Essa parte ali Vamos ver se vai funcionar agora, né Colocar aqui o caninho Porque senão não sai o... Tem que ligar Ô, mocinha Não pode Me dá aqui, amor Dá um negócio Ligamos Vamos ver se vai funcionar agora Tá saindo Tá saindo agora, ó Tá vendo? Agora acho que eu vou conseguir fazer Então vou fazer um pouquinho aqui de nebulização Pra ver se melhora, né, gente Porque o negócio tá complicado Tá muito frio aqui em Volta Redonda Mostrei pra vocês a janela, né Olha ali A janela tá cheia de coisa... É... De frio, né Aqui dentro tá calor Lá fora tá frio É... Então é isso, né Bora fazer aqui de nebulização Vamos ver se a Tontão faz É, tá com medo É, cara, cara Eu já fiz a nebulização Mas, gente Tô bem ruim ainda Nossa Senhora Deu uma aliviada Mas, ó É horrível Eu fiz aqui, ó Aipim Né, coloquei aqui Tem gente que chama as mandiovas Coloca Muita coisa, né Eu chamo de aipim Então Tá aqui Olha só que delícia, gente Eu amo É... Vou deixar aqui Aí amanhã eu vou comer de manhã Vou comer só umzinho aqui agora, ó Parece que tá bem molinho esse Eu sou apaixonada E eu vou fazer agora, gente, também Um mingau de aveia Pra eu comer Porque eu tô com vontade De comer um mingauzinho Bem quentinho, sabe Agora, porque eu não tô com tanta vontade De comer isso no momento Tô com vontade de comer doce Aí eu coloco uma manteiguinha por cima, gente Que uma delícia Ai, a cada coisa Eu já tô passando mal E ainda acontece isso Vocês... Não sei se deu pra vocês verem No timelapse Mas, cara Eu fui abrir o saco da aveia Disso aqui, ó De pé Caiu tudo O saco simplesmente explodiu Caiu aqui tudo no chão Vou tentar comer esse mingau aqui agora Olha só que a Antônia já fez esse sofá hoje Ela já sujou esse sofá todo A Antônia hoje tá impossível, gente Olha a bagunça que ela faz Hoje ela está impossível Nossa, tá complicado, tá? Olha Tá 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 mesmo Lá vem ela querendo meu mingau Sai, digo eu Sai você Ah, garotinha Tá quente Espera aqui Espera um pouco Espera esfriar Que a mamãe vai te dar Tem que limpar tudo Ali na cozinha Aí o Léo ajeitou o nebulizador Que eu vou fazer de novo Só vou terminar de comer aqui Só vou terminar de comer aqui E fazer de novo a nebulização O Léo trouxe aqui pra mim Bebê Tô deitou uma comprimida Pior que são dois ainda Olha lá Olha a outra dando a volta aqui Olha só como ela é Só pra pegar o prato E o remédio, amor? Não tem mais nada Ai, que horror Ai, que horror Tchau 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 Vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já é outro dia hoje Vou começar a gravar outro vídeo pra vocês Então é isso Um beijão E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau